Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é galera, é o seguinte, muita gente estava pedindo um canal de contato direto comigo, uma forma de trocar aquela ideia comigo quando fosse necessário. Então eu pensei em várias formas, pensei em grupo do Telegram, pensei em grupo do WhatsApp, mas realmente vi ali que não seria legal, não daria certo, porque toda vez que criamos um grupo, acaba ali saindo do controle, então resolvi ali criar um Instagram para que vocês possam entrar em contato comigo. Então é o seguinte, o QR Code aí vai estar na tela, tá? Aponta o teu celular aí, entra nesse Instagram, e vou ali responder todas as suas perguntas que você fizer no direct. Então quer entrar em contato comigo? Quer um canal oficial? Clica aí, né? Coloca aí esse endereço no seu Instagram, né? Está aí embaixo ali, que você vai poder agora ter um contato direto comigo, no que eu puder te ajudar ali, né? No que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, basta que você me envie ali uma mensagem no direct pelo Instagram, tá bom galera? Então, deixo aí para você um forte abraço e bora para o vídeo! Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora aí para mais um dia? Quinta-feira, né? Amanhã já é sexta-feira, mais uma semana aí que se vai, Bitcoin aí na casa de US$19.420, né? Após ter atingido ali a casa de US$18.319, dando um susto em muita gente, né? Pessoal preocupadíssimo, pensando que o Bitcoin despencaria de vez, mas aí ele vem, se recupera e vem bater a casa de US$19.400. Esse é o Bitcoin, né gente? Testando aí para ver quem tem um coração forte. Olha só gente, hoje o mercado de criptomoedas está em uma cotação ali global de US$922 bilhões, bilhões, Ethereum na casa de US$1.287, uma queda de 0.64% nas últimas 24 horas e o nosso querido BNB ali com uma alta de 0.73%, sendo cotado a US$272. BNB aí, gente, que nas últimas 24 horas chegou a bater a casa de US$258, né? Saindo de US$258, BNB volta a casa de US$272, se recuperando ali após os anúncios. Isso mesmo que você está escutando. Olha só gente, aproveitando que já estamos aqui na tela do nosso querido BNB, você tem que ficar de olho nessa criptomoeda, porque muita gente ali não acredita, muita gente não dá ideia, acha que já está cara demais. Mas olha só gente, o supply desse criptoativo aqui, ele é de apenas US$200 milhões. de dólares, ele é uma criptomoeda, né? Voltando aqui, corrigindo, supply de US$200 milhões de criptomoedas, né? Porque eu fico um dólares na cabeça, aí na hora de falar a gente fala US$200 milhões de dólares. Mas US$200 milhões ali é o supply aqui do BNB, da nossa querida BNB, esse corretor de criptomoedas, e você vê que a capitalização do mercado dela ali está em US$43,5 bilhões, movimentando ali nas últimas 24 horas mais de US$1 bilhão de dólares, com 78% ali de alta nesse volume de negociações. Mas olha só gente, que notícia maravilhosa que chega, eu falei pra vocês, eu trouxe vídeos ali semana passada, retrasada, falando pra vocês a respeito ali das queimas, né? De BNB, né? Que o BNB estava queimando, e é justamente isso que acontece agora. Olha só gente, BNB ali, né? A Binance queima 3 bilhões de reais em BNB. Olha isso que vocês escutaram. Aí o que acontece, né? Eles colocam aqui, mas token segue em baixa. Claro gente, estamos aqui no inverno cripto. E queima, né? Digamos ali, de supply, não é o que vai fazer uma criptomoeda subir, né? Muita gente espera ali essa queima pra poder tirar o seu dinheiro, descapitaliza ali, né? E passa, descapitaliza a criptomoeda e passa para outro projeto. É aquele negócio, né gente? Tem gente que ficou fazendo trade ali com ela, Mas o importante ali é que o BNB está diminuindo ali, né gente? A sua quantidade de disponível, digamos ali, disponível no mercado. Olha só gente, é que a gente de criptomoedas Binance informou nessa quinta-feira, né? Que promoveu a sua 21ª queima trimestral de tokens e conforme programado ali, né? Tudo correu ali do jeito que eles haviam programado. Nesta queima, a Binance ou Binance corretora de criptomoedas eliminou do mercado mais de 2 bilhões de unidades ali do ativo digital. Em reais, isso equivale a cerca de 3 bilhões de BNB. Aí quando você acessa aqui o site da Binance, né? O Twitter da Binance, você vê ali, né? Que eles trazem a informação, né? O BNB realmente ali está sendo queimado. E a tabelinha do que eles já queimaram. Olha só gente, como o tempo voa. Hoje marca a 21ª queima trimestral ali do BNB. Vamos dar uma olhada na quantidade de BNB que foi queimada ao longo ali dos anos. Olha só gente, que coisa interessante. A primeira queima aí de BNB foram queimados 986 mil BNBs, né? O BNB tinha ali um preço de 1,50 quando eles fizeram a primeira queima ali. Depois eles queimaram mais 1 milhão 821 mil. O BNB já estava em 21 dólares, né? Aí o que que acontece? Olha só, pular para uma situação para que você entenda. Ali nessa segunda queima estava em 21 dólares. Aí o BNB caiu. O BNB foi ali, né? Nessa sexta queima para a cotação de 5.83. Eles queimaram ali mais 1 milhão 623 mil, né? Ali tokens, né? Criptomoedas na verdade. E isso ali realmente foi muito importante. Aí você vê que após isso o BNB veio crescendo, né? Passa por períodos ali de instabilidade. Onde você vê ele caindo para 17 dólares. Mas ali o BNB chega a atingir em determinada época. Na queima de 15ª, né? Queima ali o valor de 541 dólares, né? Hoje o BNB vem ali um pouco desvalorizado por conta do inverno cripto. Mas acreditamos que ele repetirá a mesma dose, né? Que foi feita aí no passado. E essas queimas ajudam muito o preço da criptomoeda ali se valorizar. Pois é, gente. Estamos falando ali nada mais nada menos do que a 5ª criptomoeda mais valiosa do mercado. É um investimento ali que na minha opinião vale a pena. A BNB, acho que, digamos ali, ela dispensa comentários a respeito ali de fundamento. Porque estamos falando ali da empresa que mais investe ali no setor. Que mais cresceu nos últimos anos. Que é a Binance ali do nosso querido CZ da Binance. Então vale a pena ficar de olho, né? É uma criptomoeda que tem tudo para crescer. Vocês percebem ali que ela vem tentando se recuperar, né, gente? Junto aí ao mercado. Mas isso ali só acontecerá de fato, né? Com o retorno desse mercado, o retorno do Bitcoin. Não sabemos ainda, mas esse mercado aqui, esse inverno cripto, na verdade, já está chegando ao fim que eu falo ali da forma tão contundente que ele fez queda. Porque se você for comparar a queda ali de quanto ele está para quanto ele está hoje, ele pode ali, o que eu falo, a termos de valores, estar buscando o seu fundo. Se já não tiver buscado fundo ali com o Bitcoin. Existe a possibilidade do Bitcoin cair mais? Sim, existe, porque as situações, né, que estão ocorrendo no mundo afora, são situações que desestabilizam em um mercado. Mas não podemos, né, galera, deixar de perceber a oportunidade que esse mercado dá. Todos os dias eu falo a respeito disso. Eu aqui, sempre que posso, estou comprando mais criptomoedas. Estou depositando porque meu projeto é para daqui a dois, três, quatro, cinco anos. Não estou visando o dia de amanhã, não estou visando semana que vem, estou visando ali o longo prazo, né. Acho que essa é, digamos ali, a melhor resposta para os nossos investimentos. Porque quando você investe no longo prazo, pegando um período ali de fundo do mercado, você tem a oportunidade de ter ali ótimos retornos. Né, galera? Mas bora aí, galera. Coloca aí nos comentários o que você acha. BNB ainda vale a pena? Você acha que a criptomoeda aí da corretora Binance, né, Binance Criptomoedas, ainda vale a pena comprar? Você pode ter lucro com ela? Qual o teu ponto de vista? Coloca aí nos comentários. Olha só, se você ainda não é inscrito no canal, dá aquela forcinha para o seu camarada aqui. Se inscreve no canal. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Dá aquela força, aquele negócio, ajudando que nós também acabamos sendo ali ajudados, tá bom? Então não se esqueça. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aí o seu like e até o próximo vídeo. Fica com Deus, galera!